Na semana passada, nós mostramos aqui no Balanço no Campo que o governo federal anunciou a autorização para a construção e operação de nove ferrovias aqui no Brasil através do programa Pro Trilhos. Veja agora os detalhes desse anúncio. Criado a partir do novo marco legal das ferrovias, o programa estimula a ampliação da malha ferroviária nacional pela iniciativa privada. A solenidade aconteceu no Ministério da Infraestrutura e seis empresas serão responsáveis pelas obras. As ferrovias perderam espaço e muitas delas foram abandonadas ou desativadas. O anúncio para a construção e operação de novas ferrovias agrada o setor de transportes rodoviários, já que o Brasil escoa a produção nacional principalmente pelas rodovias. Antes, o caminhoneiro que fazia rotas muito longas e perdia-se muito tempo nas filas dos portos, agora ele vai fazer trajetos mais curtos e mais constantes. Ele vai ter mais segurança, vai ter menos acidentes e mais possibilidades de rotas para poder fazer os desembarques das suas mercadorias. Em Minas Gerais, a ferrovia será construída em Sete Lagoas e terá como destino o Estado do Espírito Santo. Outros estados, como São Paulo, Paraná, Santa Catarina, Mato Grosso do Sul, Maranhão, Distrito Federal, Pernambuco e Piauí, também vão receber as ferrovias. Juntas, as estradas de ferro que serão construídas vão somar mais de 3.500 quilômetros de novos trilhos. Mais de 50 bilhões de reais serão investidos no setor ferroviário. São recursos do setor privado e que superam em mais de sete vezes todo o orçamento público do Ministério da Infraestrutura em 2021, que foi de cerca de 7 bilhões de reais. Essa participação no setor privado isso irá aumentar a transparência sem sombra de dúvida desde a construção, a manutenção de novas trilhas e irá também diminuir a pressão do serviço público. Não tenho dúvida que isso aumentará a capacidade do nosso transporte. Já que as ferrovias vêm para facilitar o transporte e trazer uma economia de gastos, o Porto Seco Sul de Minas também anunciou investimentos no setor ferroviário. A importância desse projeto para a produção e exportação de café de modo geral é que ele pode se configurar como uma opção logística mais barata, mais segura, mais sustentável do que as opções atuais. Os benefícios logísticos e a redução de custos de operação podem influenciar no valor final do produto. Nesse primeiro momento, a implantação de uma ferrovia vai possibilitar a redução dos custos de operação das empresas, das fazendas e isso vai fazer com que ela ganhe mais competitividade no mercado nacional e internacional. Esse anúncio divide opinião e já tem causado efeitos no mercado. Uma empresa concessionária da BR-163, no Mato Grosso, já protocolou na Agência Nacional de Transportes Terrestres, a NTT, um pedido de devolução amigável da concessão. Essa decisão seria porque boa parte do volume de carga que passa pela rodovia é de grãos e com a aplicação da malha ferroviária, esse transporte migraria para a ferrovia, o que inviabilizaria o controle da concessão. E aí